Fala pessoal, aqui Fred Maciel e hoje com uma dica pra você que já de repente já toca viola há algum tempo e você quer aprender a fazer arranjos pra solar aí no meio das suas músicas. Então a grande dica que eu te dou é a seguinte, você precisa começar a tirar, começar a tirar os arranjos das músicas. Por exemplo, na música Moça Caipira a gente tem um arranjo aqui ó, Tem esse arranjo na própria música. Então você sabendo esse arranjo, você sabendo esse arranjo, sabendo outros arranjos, tirando esses arranjos, você pode utilizar os mesmos arranjos em outras músicas, desde que essa música esteja no mesmo ritmo. Então todas as músicas que tiver nesse ritmo, qual é esse ritmo aqui, da música Moça Caipira? É o ritmo Kerumana. Todas as músicas que tiver nesse ritmo Kerumana, você pode utilizar os mesmos arranjos. Aí basta você criar, você começar, vou te mostrar um exemplo aqui, por exemplo, eu vou tocar a música Prato do Dia, essa em si, Prato do Dia, eu vou tocar em lá. É sobre as margens de uma estrada, uma simples missão existia. Eu posso colocar esse mesmo arranjo, ó. Pelas margens de uma estrada, uma simples missão existia. Viu que eu usei o mesmo arranjo da Moça Caipira? Então você que quer elevar um nível mais alto aí na viola, você precisa primeiro começar a treinar esses arranjos, começar a estudar esses arranjos das músicas e começar a usá-los em outras músicas. Consequentemente você vai ter um repertório aí de arranjos que você possa usar em cada ritmo. Agora muita atenção, porque cada arranjo é o seu ritmo. Então, por exemplo, se você treinar arranjos em Guarânia, você só pode usar em Guarânia. Se usar em Queiro Humana, só Queiro Humana. Então você precisa ter atenção com os arranjos no ritmo, para dar certo, por causa do tempo do arranjo. Então, vai lá e faz, agora é com você, violeiro. Agora eu gostaria de te falar outra coisa, outra dica. Muitas pessoas falam, ah, não, eu não vou conseguir fazer arranjo, não. E o que eu te falo sobre isso é o seguinte, você tem que acreditar que você vai conseguir. Por quê? Porque se você mesmo não acreditar que você vai conseguir fazer esses arranjos, quem vai acreditar? Então você precisa acreditar, precisa treinar esses arranjos, começar a estudar esses arranjos, para você ir para um nível mais alto na viola. Você precisa arriscar, precisa conseguir coisas além do que você já faz. Então se você já está em um nível básico, intermediário, comece a treinar esses arranjos, consequentemente você vai elevar muito o seu nível aí na viola caipira. Bom, e se você gostou dessa dica e quer saber mais dicas sobre essa, eu estarei realizando nos dias 6 a 13 de novembro, a segunda semana da viola. E o que é essa semana da viola? É um evento 100% online e 100% gratuito. Então você pode assistir da sua casa e também não vai pagar nada, não vai pagar nada para participar. O que você vai aprender nessa semana da viola? Vai aprender dicas para você elevar o seu nível aí na viola. E você também que não toca viola ainda, se você está vendo esse vídeo, ah, mas eu não toco viola ainda, você pode assistir que lá vai te dar clareza para você começar a estudar quando você tomar a decisão de tocar viola. Então para você se cadastrar, você simplesmente tem que achar algum lugar aqui, um link, onde você vai colocar o seu e-mail que eu possa te mandar os vídeos da semana da viola. Então vai lá, se cadastre e a gente se encontra na Semana da Viola nos dias 6 a 13 de novembro. Valeu pessoal, se você gostou não esquece de compartilhar, já clica aí agora, compartilha esse vídeo com seus amigos, compartilha e dá uma curtida, dá um joinha aí que vai ajudar bastante aí no meu canal. Valeu!